Se você pode abrir sua Bíblia no Salmo 46, eu quero ler apenas o verso 9. O Salmo 46 é um Salmo belíssimo, onde o Senhor nos fala sobre o refúgio e a fortaleza que nós podemos encontrar nele. É um cântico de louvor, é um cântico de adoração, que nos fala sobre a certeza da presença de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, mas eu quero me ater aqui ao Salmo de verso 9 do capítulo 46. Salmos 46 e 9, diz assim a palavra de Deus, Ele faz cessar as guerras. Se você pode, repita comigo assim, Ele faz cessar as guerras. Mas você pode falar com fé, você pode repetir, Ele faz cessar as guerras. Diga mais uma vez. Eu posso pedir para você falar mais uma vez, Ele faz cessar as guerras. Eu quero que você, nesse momento agora, pense na guerra que você está vivendo, na luta, na tribulação, naquela guerra. Sim, aquela guerra. Aleluia. E eu quero que você, mais uma vez, fale comigo, meditando naquela guerra. Eu quero que você diga comigo, Ele faz cessar as guerras. Até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O que seria de nós se não fosse a certeza da presença de Deus nas nossas vidas? Porque eu não consigo cessar essa guerra. Tem uma guerra na minha vida que eu já disse assim, eu não posso fazer mais nada. Só orar. Eu acho que você tem uma também, não tem? Só orar. Só clamar, só jejuar por isso. Eu só posso guerrear agora no mundo espiritual. Eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho braço para lutar. As minhas armas materiais, elas são insignificantes. Eu quero dizer a você hoje que sim, Deus Ele põe fim às tribulações da vida do crente fiel. Sim. Deus é Deus de alívio, amado. Deus é Deus de alívio, minha amada. A qualquer momento Ele vem, Ele limpa assim, ó. E tira todo o vestígio de guerra da tua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quando eu falo de guerra, eu me lembro daquela guerra que Ana viveu. Porque as piores guerras são as guerras dentro da nossa casa, viu? É. Eu não estou dizendo que aquela guerra lá no teu ambiente e trabalho é uma guerra fácil. Eu não estou dizendo que aquela guerra lá na tua igreja, no órgão que você faz parte, na comissão, enfim, na tua vizinhança é uma guerra fácil, não. Tudo é guerra, é guerra. Mas as piores, as mais intensas, as mais dispendiosas são as guerras dentro da nossa casa. É guerra com marido, é guerra com menino, é guerra financeira. Essas são as piores. Guerra na saúde também. Porque é uma guerra dentro da nossa casa. E Ana vivia essa guerra. Que Ana você está falando, Clarissa? Quem é essa Ana? Deixa eu te lembrar quem ela é. Ana era uma mulher que vivia angustiada porque ela não podia ter filhos. As mulheres que não podiam ter filhos naquela época eram estigmatizadas como mulheres amaldiçoadas. Eram rotuladas como mulheres na qual Deus olhou para ela e disse a mulher não vale nada, eu vou pôr amaldição sobre a vida dela. E elas eram chamadas de ocas, de inférteis, de amaldiçoadas, enfim. Amaldiçoadas. Imagina, acho que esse é o pior termo. E Ana era amaldiçoada na vista dos homens. Se hoje ser infértil já não é uma boa coisa para as mulheres, naquele tempo as mulheres sofriam muito mais por isso. E Ana, além de sofrer com a dor de não poder ter filhos, ela ainda tinha um problemão dentro de casa, que era a sua rival. Era outra mulher do seu marido, chamada Penina. Uma mulher endemoniada. Uma mulher que se alimentava do prazer de zombar de Ana. ela vivia brincando com os sentimentos de Ana. Ela vivia mostrando a Ana que ela não podia, que ela era abençoada por Deus. Ana era alvo de zombarias por conta da sua situação de saúde. Eu fico imaginando Penina amamentando um filho já grávida de outro filho. E Ana passando ali por perto de Penina e Penina soltando gracinhas. Mostrando a Ana como se fazia filhos. O que é ser uma mulher abençoada por Deus? Ana vivia uma guerra dentro de casa. Aleluia! Mas eu vejo Ana correndo para os pés do nosso Deus. Eu vejo Ana lá no templo chorando, derramando a sua alma perante o Senhor. Ao ponto do sacerdote Eli pensar que Ana estava bêbada. Ele chega e diz mulher aparta de ti o teu vinho. Estás embriagada mulher porque acho que Ana estava chorando. Aí Ana se levanta e diz não meu Senhor eu não bebi. É que eu estou mal mesmo. A minha alma está amargurada. Eu estou angustiada. Aí Ana começa a contar a sua história ali a Eli. Aí Eli diz minha filha vá em paz e que o Deus de Israel atenda a tua oração. A palavra de Deus me conta que Ana saiu dali e o seu semblante já não era mais triste. ela confiou no Senhor ela lançou a sua ansiedade nos pés do Mestre ela rasgou o seu coração ela vomitou a sua dor perante o Senhor. Ana volta para casa vai namorar com Elcana fica grávida eita coisa linda aleluia Ana recebe de Deus vitória do céu. mas por que você está contando essa história toda Clarissa? Porque Ana ela ficou tão feliz que ela começou a cantar e sabe o que Ana cantou? Ana cantou assim ó aleluia o arco dos fortes foi quebrado mas os fracos são revestidos de força ela cantou mas ela disse assim o meu coração exulta no Senhor no Senhor minha força é exaltada a minha boca se exalta sobre os meus inimigos pois eu me alegro em sua libertação amado amada do Senhor eu quero explicar uma coisa aqui para você arco dos fortes arco é um instrumento de guerra você sabe que é um arco que o índio usa usava né não usa mais hoje os indígenas graças a Deus estão aí acompanhando a sociedade os indígenas já se vestem com roupas habituais já usam celulares relógios enfim graças a Deus hoje eles tem acesso a saúde educação obviamente dentro das limitações do Estado mas existe aquele instrumento que nós quando pequenininho a gente amava né o arco e a flecha para brincar pois bem esse instrumento de guerra ele serve para arremessar flechas pá flechas que ferem e que matam a flecha ela chega numa velocidade tremenda e ela afunda no corpo do ser humano e ela causa uma hemorragia e mata as palavras de Penina para Ana era como flechas chupá meu Deus chupá tem palavras que chegam na sua vida assim como flechas atitudes de alguém que chegam na sua vida como flechas eita Deus a flecha ela afunda em órgãos vitais e ela está te matando por dentro te matando por dentro sabe o que Deus faz? ele pega o arco do forte pá e ele quebra e ele te reveste de força ele quebra o arco dos inimigos que se levantam para nos destruir ele quebra ele quebra o arco daqueles que querem nos fazer mal ele quebra o arco daqueles que nos ofendem que nos maltratam que zombam de nós aleluia aleluia ele não vai deixar você morrer a qualquer momento ele chega e diz acabou nunca mais pá quebra o arco quebra o arco você crê que Deus está quebrando o arco nesta manhã o arco dos fortes aleluia aleluia outra coisa que o salmista ele diz aqui no salmo 46 e o verso de número 9 é que ele corta a lança a lança ela nos atinge também a distância ela vem do arco ou seja sabe o que Deus faz ele neutraliza o poder do inimigo o inimigo ele pensa que tem poder que vai desferir a flecha contra você e que a flecha vai chegar que vai funcionar aquele ataque recebe essa palavra porque ela é do céu ele está pensando que o ataque dele vai dar certo mas vai dar errado porque Deus ele neutraliza o poder do inimigo sabe aquela panelinha que tem se levantado contra você sabe aquela panelinha lá do inferno não veja os homens não veja o inferno veja o diabo os homens são apenas enviados encarregados de desferir o mal contra você estão pensando que vai dar certo mas vai dar errado vai dar errado porque Deus neutraliza o poder do inimigo vão lançar assim ó mas no meio do caminho a flecha vai fazer pá vai se quebrar no meio e até o mal que estão planejando contra você vai se tornar em bem tu crê nessa palavra você pode crer nessa palavra que essa palavra não está saindo da minha boca de maneira natural aleluia que essa palavra está saindo aqui da minha boca vinda diretamente do céu até o mal que estão planejando contra você o meu Deus o teu Deus vai converter em bem vão ficar olhando assim dizendo é agora acabou pra ela acabou pra ele e você triunfando porque deu errado o ataque do inimigo sabe o que eu me lembrei agora há muito tempo atrás uma pessoa que foi do nosso ministério já vi meu pai pastor Tess contando essa história algumas vezes na Rádio Nova de Paz talvez você já a conheça mas deixa eu contar aqui pra você Deus transforma o mal em bem uma pessoa saiu do ministério mas saiu falando deixa eu falar uma coisa pra você abrindo um parênteses uma pessoa que sai de uma igreja falando mal dela que sai do trabalho falando mal do patrão falando mal dos amigos ó tem muito cuidado com essa pessoa porque ela vai sair falando mal de você também porque é um hábito dessa pessoa falar mal de todo mundo eu acho muito feio você sair de uma igreja por pior que seja o pastor enfim de uma congregação de uma denominação e você ficar falando mal ficar falando mal não tô falando que é porque é o ministério Nova de Paz não qualquer que seja sua igreja batista presbiteriana assembleia de Deus adventista a igreja católica o que quer que seja sua igreja aí que você congrega assembleia de Deus do Recife de Abrilima Nova de Paz Amadureira qualquer que seja saiu da igreja minha irmã fica falando mal por aí isso é a coisa mais feia do mundo isso mostra que o mal tá dentro de você o mal tá dentro de você você fica cuspindo no prato que comeu saiu do emprego patrão te sustentou ali 10 anos você trabalhou você fez sua parte sai de lá dá glória a Deus vai procurar outro emprego e pior é tão burro é tão burra que vai perdoe a palavra porque a indignação é grande sai do emprego aí vai vai conversar com outro patrão falando mal do patrão anterior aí o patrão novo faz vai sair daqui vai fazer a mesma coisa já perde ponto então tenha muito cuidado com isso fechei os parênteses nessa nesse minuto de sabedoria aqui dentro dessa palavra pois bem ele saiu do ministério Nova de Paz falando mal da rádio Nova de Paz ah porque pastor Técio é isso o irmão fulano é aquilo aí teve tinha um amigo dessa pessoa que ficava rapaz só ouvindo porque ele fala tão mal desse ministério porque é assim assim porque é assim assim assado é Nova de Paz 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 irmão você não sabe esse irmão que ficava ouvindo a Nova de Paz a Nova de Paz é ruim a Nova de Paz é isso a Nova de Paz é aquilo ele disse rapaz eu vou ver se é assim mesmo como ele está falando irmão qual é a sintonia dessa rádio 88.1 aí o irmão foi lá e sintonizou sintonizou fez um chinte mas essa rádio é boa qual o problema não porque o pastor tal porque o pastor tal deixa eu ver se é assim mesmo deixa eu escutar amanhã de novo deixa eu escutar amanhã de novo deixa eu escutar de novo outro dia o irmão foi escutando 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 a Rádio Nova de Paz começou a gostar e um dia ele encontrou com meu pai pai pastor teste pastor fulano era do seu ministério era irmã era do ministério ah olha só pastor mas ele falava tão mal da Rádio Nova de Paz que eu fui ouvir aí eu gostei pastor hoje eu sou ouvinte fiel da Rádio Nova de Paz eu sou até abençoador pastor todo mês eu dou minha oferta de amor essa rádio que eu aprendi a amar o irmão fez a divulgação e hoje eu faço a divulgação não mais de mal mas eu faço de bem eu digo pra todo mundo escuta essa rádio que essa rádio é uma benção e mais se puder seja um abençoador dela sabe o que é isso? é Deus transformando a desgraça em benção é Deus transformando o que é ruim neutralizando o poder do inimigo e transformando em benção é propaganda sua é propaganda da Rádio Nova de Paz que estão fazendo Deus tem poder de transformar o mal em bem você pode dar glória a Jesus ele faz assim como Clarice eu não sei eu não sei quem pôs lá no coração do irmão pra ir ouvir a Rádio Nova de Paz é Deus eu não sei quem eu posso dizer eu sei sim mas como Deus fez não sei sabes tu como Deus opera mas ele faz assim então não adianta você ficar perturbado não você tá perdendo sono deixa ser besta vai dormir vai dormir tranquilo vai descansar porque amanhã é outro dia você vai perder seu feriado aí viu ei hoje é feriado tira essas perturbações da tua cabeça repreende em nome de Jesus vai descansar minha irmã vai respirar ar puro vai dar cheirinho no marido vai abraçar os filhos vai fazer brigadeiro aí no seu fogão vai dar glória a Deus e aleluia é diga assim vai dar tudo certo o Senhor vai quebrar o arco vai vai quebrar a lança cortar a lança como diz a palavra e por fim ele vai queimar os carros no fogo vai vir os carros ócio Deus manda fogo do céu fulmina meu irmão todo instrumento de guerra toda parafernália contra você aleluia aleluia e a gente precisa confiar nessa palavra pra gente descansar no Senhor louvado seja o nome de Jesus não tenha medo daquele que te afronta Deus é maior sabe o que ele diz agora no verso de número 10 do salmo 46 aqui é taivos e saber que eu sou Deus sabe o que é que Deus está fazendo assim falando assim pra você tá clarissa ô irmã Adriana peraí Vitor ô Niedia aqui é taivos não precisa você ficar assim eu estou cuidando de tudo aquilo que você não pode cuidar mais você está perturbado você fica pensando naquilo o tempo todo naquela guerra o tempo todo ele faz cessar as guerras Andréa Marques ele faz cessar as guerras irmã Rosilene ele faz cessar as guerras Antônio Valdo aleluia ele destrói as forças do inimigo daqueles que tentam te prejudicar ele faz cessar as guerras que se levantam em nosso caminho pra nos dar vitória acredite Deus vai por fim essa luta Deus vai por fim no tempo certo na hora marcada no momento designado por Deus ele vai por um fim enquanto isso vai descansando no Senhor aleluia 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 aqui é taivos e sabei que eu sou Deus deixa o teu pedido de oração agora porque nós vamos orar e diga mais uma vez assim comigo ele faz cessar as guerras se puder digite aí também nas redes sociais ele faz cessar as guerras vamos lá Andréa ta dizendo eu creio que ele vai cessar a guerra pode ser hoje pode ser amanhã pode ser ano que vem que bom já estamos finalizando esse ano né pode ser no outro 2025 2027 2030 mas ele faz cessar as guerras ou seja ele está dizendo assim eu tenho poder agora toda guerra tem uma finalidade as guerras são pedagógicas mas eu o Senhor faço cessar as guerras oração que isso ah as o a a